Toda manhã Toda manhã me encontro realmente Naquilo que é tudo isoladamente Sou então tudo aquilo que devo ser E as perguntas permanecem o porquê Permanecem o porquê Toda manhã me acho meio estranho Meu olho azul, verde e castanho Toda manhã me acho meio perdido Pode ser que eu não seja nada daquilo Toda manhã me encontro realmente Naquilo que é tudo isoladamente Sou então tudo aquilo que devo ser E as perguntas permanecem o porquê Permanecem o porquê Permanecem o porquê 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 Porquê